Esses dois carros que aparecem nas imagens tiveram os chassis e as placas adulteradas. Eles estavam neste ferro velho no bairro Palmital, em Linhares. A polícia militar chegou até o suspeito de cometer as adulterações após o proprietário de um dos carros passar pelo local e reconhecer o veículo, um Santana Corvinho, que havia sido furtado há um ano. Logo depois da abordagem da polícia, o proprietário do gol também foi localizado. O veículo que estava no local para ser consertado após um acidente de trânsito foi encontrado praticamente desmontado. O dono do ferro velho foi preso em flagrante e levado para o DPJ de Linhares. Segundo a polícia militar, o suspeito não tinha autorização para manter uma oficina e nenhum ferro velho. Denúncias que o local estava sendo usado para desmanche e adulteração de veículos já haviam sido feitas pelo 190. Agora a polícia civil vai investigar o caso.